Graças e Pais, meus irmãos, hoje é sábado, dia 30 de novembro do ano 2019. A nossa mensagem hoje está em Atos 4, versículo 10 em diante. Diz assim, Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus recitou dentro dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo, de Nazaré, ele é o nome que é sobre todos os nomes. Interessante que o nome de Jesus, ele tem cinco letras, Jesus, cinco letras. E forma-se uma frase com este nome, letra J, Jesus, letra E, E, letra S, suficiente, letra U, único, letra S, salvador. Jesus é suficiente, único, salvador. Então, Pedro, nesse discurso aqui, ele está dizendo, e em nenhum outro há salvação. Fora de Jesus Cristo, não há salvação. Os demônios, eles temem esse nome, eles fogem do nome de Jesus. Em meu nome, Jesus disse em meu nome, no nome dele. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais servirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então, os demônios, eles são expulsos em nome de Jesus. Quando você pronuncia o nome de Jesus, os demônios caem fora. Porque eles temem o nome de Jesus. Muitos homens, servos de Deus, que já partiram para a eternidade. Muitos grandes homens de Deus. Posso citar aqui alguns como Dave Hunt, David Ickerson. E muitos outros aí, que partiram para a eternidade. Vim mal. Eles morreram crendo neste nome Todo-Poderoso. E fizeram grandes obras no nome do nosso Jesus Cristo Todo-Poderoso. O interessante é que este nome, ele é um nome que é sobre todos os nomes. Isto está escrito em Filipenses. Vou ler aqui para os irmãos. Nós temos que examinar a escritura. Filipenses, aqui no capítulo de número 2, diz assim. Filipenses 2, versículo 5, diz assim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus, ele é o nome que é sobre todo o nome. Para que todo... Para que... No versículo 10, Filipenses 2, 10. Para que ao nome de Jesus se drobe todo o joelho. Ao nome de Jesus Cristo. Todo o joelho se drobe. O nome de Jesus, ele é poderoso. Em meu nome fará grandes obras. Então, o nome de Jesus, ele é poderoso. Todo o joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua vai confessar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, o nome de Jesus, ele é o nome que é sobre todos os nomes. Então, nós temos que usar esse nome para expulsar os demônios. Para curar os enfermos em nome de Jesus. Os demônios temem esse nome. Os demônios odeiam esse nome. E o interessante é que o nome de Jesus, ele tem cinco letras. Cinco, na Bíblia, significa graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. E a palavra graça, também, ela tem cinco letras. Ou seja, a graça, ela entrou no mundo através de Jesus Cristo. A graça, ela entrou no mundo através da misericórdia de Deus ao enviar o seu filho Jesus. Para morrer pelos nossos pecados. Isso está escrito na carta do apóstolo Paulo. A Tito, aliás, é um epístolo pastoral. Aqui em Tito, fala sobre isso. É Tito, capítulo 2. Versículo 11. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então, a graça, a palavra graça, tem cinco letras. Favor imerecido. O nome de Jesus tem cinco letras. Jesus é suficiente, único salvador. Você faz uma frase com o nome de Jesus. O interessante é que Jesus, ele foi furado cinco vezes. Ele recebeu aqueles chicotes, foi cortado ali com aqueles chicotes ali, os pães asmo, lá no Antigo Testamento, tinha aqueles sinais ali, tipo aqueles frisos ali, aqueles riscos, né? Ali representava os chicotes que Jesus levou. O pão sem fermento ali, ele tinha aqueles riscos ali, aqueles sinais. Então, ali representava aqueles chicotes em que Jesus apanhou. Mas Jesus, ele foi furado cinco vezes. Os três nichos que furaram Jesus, um de cada mão e um furou os dois pés. Então, ali Jesus teve cinco furos. Os dois pés foram furados, as duas mãos foram furadas. E depois aquele soldado romano furou na costela ali de Jesus, saiu água e sangue. Número cinco. Número cinco. Então, ali a igreja, ali nasceu a igreja. Água e sangue, nós fomos lavados pela palavra. A água serve para lavar. O sangue é para purificar. Da mesma forma que quando Adão estava ali no paraíso, ali sozinho, e Deus fez Adão dormir, e ali da costela de Adão, ele tirou Eva. A igreja saiu de Jesus, o segundo Adão. Jesus estava morto ali, o soldado furou ali, saiu água e sangue. Cinco furos. Os cinco furos. Graça. Favor e merecido. Então, o nome de Jesus, ele é o nome todo poderoso, ele tem cinco letras. E nós devemos honrar, nós devemos respeitar esse nome. Você precisa de respeitar esse nome, porque ele é o nome do nosso Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Calvário, para nos purificar, para nos remir de todo o pecado. Como eu disse, os irmãos ali, o soldado furou ali, ao lado de Jesus, ali, completando cinco furos. Graça. Favor e merecido. Jesus foi furado ali, foi espancado, esbofeteado pelos nossos pecados. Nós devemos de honrar, devemos de respeitar esse nome. E usar esse nome para fazer obras. Em meu nome fará obras. Jesus disse isso. Então, não é errado, meu amado irmão, você pronunciar o nome de Jesus. Não é errado, porque os nossos antepassados usaram o nome de Jesus. Muitos homens de Deus usaram o nome de Jesus. E eles estão aguardando a ressurreição. Entre outros, como eu disse, Dave Hatt, Vimalgo, Dave Ickerson, Finney, Mundi e tantos outros. Martino Lutero, tantos outros que usaram o nome de Jesus. Policarpo, Savanarola, Dino Ruz. Eles usaram o nome de Jesus. Fizeram grande obras no nome de Jesus. E estão aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Então, não é errado usar esse nome. Nesses últimos dias, em que a gente vê esse novo ensino aí com o nome de Jesus. Não estou dizendo que quem está ensinando isso também está errado. Mas, também não é errado. Não é errado você usar o nome de Jesus. Deus não vai jogar você no inferno, porque você está usando o nome de Jesus. Tem coisas que a Bíblia se cala e nós só vamos entender quando nós chegarmos lá na glória. Então, não adianta nós ficarmos batendo em questões em que a Bíblia se cala. Não adianta a gente ficar criando confusão, criando contenda, que não traz edificação ao corpo de Cristo. Eu me converti em 87, me converti no nome de Jesus. Já fiz obras no nome de Jesus. Já expulsei demônio no nome de Jesus. Eu e a minha esposa já colocamos mão enferma em nome de Jesus e foram curados. Então, nós cremos nesse nome. E nós não vamos mudar. Nós não vamos mudar. Eu respeito quem mudou, mas eu não vou mudar. Que Deus em Cristo abençoa todos. Tenham todos uma ótima, um ótimo final de semana na presença do Senhor. Deus abençoe a todos.